Você tá só descontando em mim. Ei! É igual você ver. Uma mulher vacinada, batizada, tendo que dar satisfação pra homem. Sabe por que você tá nervosa? Sabe por que você tá nervosinha? Por quê? Porque o Nidus do Cerol, esse ano, assim, tá sem intérprete pro carnaval, é? Bebeto, eu chego a ficar nervosa aqui, ó. Me dá uma tremedeira. Todas as escolas já tô com intérprete. Menos nós da Nidus do Cerol. Isso chega a me dar no nervo, Bebeto. Agora, Tietê, olha pra cá. De repente, a solução tá na sua frente. Aqui. Tu tem gogó pra isso, Bebeto? Não! Você não aguenta puxar o samba do setor ou a poteante. Não aguenta. Eu tenho gogó pra isso? Não tenho, porque o quê? Eu tenho a voz delicada. Já sou presidenta da escola. Já sou rainha de bateria. Já sou passista de ouro. Eu não vou ser intérprete de escola de samba, né? Ai, meu Deus do céu. Que calor é esse? Ai, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada, obrigada. Bom dia, família, bom dia. Que calor que tá esse Neyar hoje, meu amor. Olha, nada funciona. Rua lotada, trem parado. Tá o Deus da conta. Tu tava no Expresso Santa Cruz hoje, ô linda? O que é Expresso Santa Cruz, querida, pelo amor de Deus? É o trem. É o trem, você esqueceu? Quem esqueceu? Eu nunca vi isso, pelo amor de Deus. Eu sou dessa laia, não, pelo amor de Deus. O que é isso, gente? A coisa que eu não suporto é trem. Imagina que lugar cheio de gente encostado, suado, encostando na gente. Sai do trabalho, todo mundo suado. E na hora de descer da estação, então, eu empurro, empurro, que é um buco-buco. Deus do livro, não sou dessa geração, não, viu, querido? Não sou, não. Engraçado, né, Bebeto? Que nunca andou de trem, mas sabe direitinho o que acontece, né? Fim da novela. Ainda mais, ó, com essa bolsa de moambeira aí, ó. Se bobear, já até arrumou emprego por lá. Já parece, imagina, isso aqui, isso aqui são umas coisinhas minhas, meu amor, só isso. Eu trouxe, na verdade, umas roupinhas pra usar a marca da minha amiga Jo emprestada, só pra isso, vou lavar uma roupinha, só isso. Peraí, não vai dizer que tua máquina quebrou de novo? Você acredita que eu tenho uma falta de sorte? Quebrou de novo, você acredita nisso? Coitada, Bebeto. Olha, você tá com pena dela, tadinha, né? A mánica dela quebrou, meu Deus do céu. Mas fica tranquilo, que minha comadre não tá em casa, mas eu tô aqui pra botar ordem no galinheiro, tá entendendo? Você vai poder lavar roupa aqui na mánica, você vai poder lavar, mas vai pagar 25 reais por peça. Deixa eu ver. O que é isso? É, parece, mas ninguém gosta aqui, não. Você tá doido, tem que pagar. Tu tá escondendo algum segredo aí dentro, é? Já sei o que foi, Bebeto, não teve assassinado no trem? Botou o morto aí dentro, picadinho. O que é isso? Isso aí. Gente, mas que imaginação mais fértil? Eu sou inteira capaz de matar uma barata, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, presta atenção. Aqui só tem umas roupas íntimas, umas calcinhas linhas, quer ver? Claro que não. Já baixa as calcinhas sujas de feridão lá na lavanderia. Quando eu me tornar uma bicha nerd, não direi nada, mas haverá sinais. Dá licença que eu vou começar aqui minha leitura matinal. Queria pedir a vocês um certo silêncio pra eu me concentrar. Alguém me serve um chá, adoro chá. Você vai ler? Eu nunca vi você lendo nem bula de remédio, Ferdinando. Aqui, na verdade, embora seja alfabetizado, ela tem leitura seletiva, sabe? Ela só sabe ler mesmo, sabe? Porque é o perfil dos boys do site de pegação que ela fica lá em cima. Só isso que ela lê. Né, querida? Agnes, você podia ler minha mão. O que você acha? Essa aqui é a linha do amor. Já essa aqui embaixo, a linha da vida. Essa aqui que cruza é a linha do ninguém te perguntou nada, baboca! Eu cansei de ser uma gay padrão, gente. Agora eu quero ser uma bicha intelecta. Me deixa. Ah, quer ser bicha melecta. Arrasou, minha amiga. Ferdinando, se você quiser ler um livro de sacanagem, eu tenho um maravilhoso. A cama surta. Terezinha, é cama surta. O livro é de quem? Meu. É cama surta mesmo. Porque lá no quarto é cama surta, não é não, Bebeto? Comigo lá surta de verdade. Gente, vocês estão que estão, né, Tereza? Não é nada disso. É o seguinte. Eu conheci um boy, nerd, maravilhoso, que me emprestou uma coleção de livros de suspense gay. Sério, escritos pela Agnalda Cristina, que eu adoro. Ah, esse livro é aquele que a gente tem que ler e tem que descobrir quem é o assassino, né? É, exatamente. Isso aqui, por exemplo, Um Mistério no Banheirão. Adoro esse título já. É o seguinte, quem descobre o mistério é a filha do Sherlock Holmes com o Capitão Gay. Entendeu? E o nome da detetive, que é maravilhosa, é Paulette Von Cassette. Não! Querida, não se deixe enganar. Tô cansada de ver essas historinhas de A, Z, sabia? No final, sabe quem é o assassino? O mordomo, querida. Lava sua boca pra falar de Agnalda Cristina, tá? Ela vai entrar pra B.L., tá? Academia das Bichas Lendárias, meu amor. Passumbar. Vou até ler um trechinho pra vocês. Pra vocês deixarem de ser incultos. Não, não, não. Posso? Não, porque você vai ler e vai me dar uma preguiça, me dar um sono. É, eu tô atrasada, eu tenho compromisso. Agora eu não posso, porque eu tenho que me depilar. Gente, mas é um trechinho super rápido, é maravilhoso. Vocês vão adorar. Fiquem quietinhas e prestem atenção. Vamos lá? Música, João. Era noite quando a detetive Paulette Von Cassette chegou no lugar do crime. Uma boate bem qua, qua, qua. Ela avistou um segurança volumoso e não pensou duas vezes. Foi revistá-lo no banheiro. E o crime, o crime mesmo, ficou sem solução. Fim. Gostaram? Me abandonaram. Mas assim, é bom que eu fico sozinha pra minha leitura, ninguém me interrompe. Adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.